Tá aí muito bem galera que acompanha o canal Juliano Son, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí sobre os meus 10, 11 meses de experiência com o módulo Stetson EX3000. A maioria de vocês já sabem, no começo de 2021 eu comecei o upgrade da carretinha Juliano Son. A gente tinha aí um sistema de 3 vias e no começo de 2021 eu comecei a executar o meu projeto de 4 vias. Comprei aí os médios e 420HQ e aí eu pedi para o meu amigo Wellington Gonçalves fazer aí a caixa de médio. Wellington Gonçalves foi o cara que projetou e desenvolveu aí a caixa dos médios do E420HQ. E aí logo em seguida veio a escolha do módulo EX3000. Este foi o módulo que eu escolhi aí para poder tocar o sistema. É claro que eu optei por este módulo porque ele era o mais barato que a gente tinha ali. E é claro, recebi algumas recomendações sobre ele, como sempre, né? Sempre eu conto com a participação dos inscritos aqui quando eu vou comprar algum equipamento, quando eu vou fazer alguma escolha. E aí, conversando com o Wellington Gonçalves, ele me recomendou aí que eu poderia estar comprando este módulo aí pelo preço na época. Era uma boa escolha. E aí eu fiz a compra deste módulo, ele chegou para mim aqui. Fiz aí este unboxing mostrando para a galera, falando sobre as descrições deste produto. E aí assim que eu coloquei ele para tocar nos meus médios, meus quatro médios, eu comecei a ter um problema com ele. Que o som tocando em volume baixinho, tudo correto, a instalação feita corretamente, os cabos, tudo de acordo com o tamanho ali que o fabricante pede. E ele armava proteção. Ele sempre armando proteção ali, tocando. E sempre no volume baixo. Nunca que ele armava proteção quando você botava para roubar mesmo. Sempre quando estava num volume mais baixo. E eu comecei a ficar... Cara, eu comecei a ficar estressado com essa situação, né? E aí fui conversando com o Wellington Gonçalves. O Wellington Gonçalves me deu uma ideia. Deu amaciar meus alto-falantes para ver se esse problema parava. Tem até os vídeos aqui do amaciamento, né? Eu fui fazendo os amaciamentos dos falantes. Coloquei ali uma frequência, se eu não me engano, de 30, 40, não sei. Foi algo entre 30 e 60 Hz. Eu não me recordo muito bem. E fiquei por várias horas ali trabalhando o alto-falante. Como vocês não dá nem para perceber o movimento. Aqui eu fui passando as informações para o Wellington de como eu estava fazendo. 31 volts na saída do módulo. Aqui os alto-falantes, né? Fazendo aí o processo de amaciamento. Você vê ali, acho que era 30 Hz aqui, né? O alto-falante mexendo bem pouquinho. Porque assim, eu estava com muito medo também de danificar os alto-falantes, né? Por não conhecer muito o comportamento desse alto-falante. Não saber como, de que forma, né? De que ele trabalha. E aí eu fiquei com um pouquinho de medo. E aí eu peguei bem leve. Mas mesmo assim eu joguei 31 volts. Na saída dele eu comecei com 10 volts, ó. E aí depois fui subindo devagarzinho. Comecei com 10 volts aqui, 10.8. E aqui a corrente, né? 2.5 ampere. Depois já estava passando aqui... Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é 5 volts, 6 volts. É, foi quando eu comecei, né? Eu fui aumentando. 5 volts aqui, 6 aqui, 10. E aí foi aumentando. E aí também eu estava fazendo o monitoramento da corrente. Mas feito isso aí, né? Como se diz, segui as recomendações do Elton Gonçalves. Amaciei os alto-falantes. E não tive mais nenhum problema com esse módulo desarmando. Depois disso aí já toquei evento. Já toquei forte mesmo. Botei para arregaçar com os médios E420HQ. E o módulo nem clipe a gente vê acendendo mais. Nem clipe acende mais. Os cortes tudo bem feitinho. Então assim, cara, é um módulo excelente. Lá no grupo de WhatsApp eu até cheguei a criticar, né? Algumas vezes criticar o módulo por ele ter dado esse probleminha aí. Mas hoje aí, depois de 10 meses, por isso que é bom a gente esperar. Para a gente dar opinião sobre o produto, né? Hoje, aqui, depois de 10 meses, estou eu para falar que o módulo EX3000 é um módulo... Não vou falar que ele é excelente, né? Porque deu esses probleminhas aí. Inclusive nos vídeos que eu fiz aí, várias pessoas vêm comentar também que teve esse problema. Não sei se é por causa do mesmo motivo que o meu, né? Porque eu, depois que eu amassei os alto-falantes, o RE dele mudou. Então, né? O módulo parou de armar proteção. Eu e o Elton Gonçalves chegamos a essa ideia que o que poderia estar causando esse problema do módulo estar desarmando seria o RE muito baixo. E depois de amaciar os alto-falantes, o RE poderia subir aí e parar. Eu amaciei, parou. Não sei se nós estávamos certo com a nossa linha de pensamento, mas deu certo. Não sei, talvez se você tiver esse problema, talvez você consiga aí, depois que você amaciar os seus alto-falantes, você não sofra mais com isso. Eu, graças a Deus, depois que eu amaciei os alto-falantes, não tive mais problema com o meu módulo desarmar. Então, assim, não é um módulo excelente, né? Não é um produto prêmio e, assim, se eu fosse recomendar para você, talvez eu não recomendaria, né? Se você tivesse dinheiro, por exemplo, tem dinheiro sobrando, talvez comprar a VUCA, né? Em vez da IX ou eu, particularmente, se eu tivesse dinheiro hoje para comprar mesmo, eu compraria a Sound Digital. Na época, eu já tenho a Sound Digital no meu sistema, eu tenho SD8000, SD400 e, é claro, que eu colocaria, sem sombra de dúvidas, uma SD3000. Na época, a SD3000 estava custando, se eu não me engano, R$350, mais caro do que a EX3000. E aí, você já sabe, né? Em tempos de crise, a gente quer economizar, todo mundo quer economizar. E aí, é claro que eu entrei nesse módulo. Não me arrependo de ter entrado nele. No começo, ali, eu fiquei arrependido quando eu vi ele fazendo aquilo ali, mas depois que eu amaciei ele e ele começou a trabalhar corretamente, foi, sim, uma excelente escolha. Então, você, você que está aí assistindo esse vídeo, está se perguntando se compensa ou não comprar esse módulo, analise bem a sua situação. Você está com dinheiro sobrando, você tem o dinheiro para comprar aí um SD3000, para comprar um VUCA 3000, para comprar um MD3000. Se você tem dinheiro para pegar algo mais parrudo, se você tem dinheiro para pegar algo mais top, um produto mais... Você sabe o que você vai pegar ali e vai sobrar? Pegue o que vai sobrar, pegue o melhor. Porém, se você não tem, claro que você pode optar por esse módulo que você não vai se arrepender. É um módulo de excelente qualidade, tem um acabamento muito bem construído. Os bornes dele ali, de alimentação, onde você vai colocar os cabos de alimentação, é muito bem construído. Tem um acabamento melhor do que SD8000, melhor do que SD3000. E isso eu garanto para você, os bornes, tá? Estou falando dos bornes de alimentação, onde você conecta ali os alto-falantes e onde você conecta os cabos de alimentação. É bem melhor, é incomparável, é bem melhor do que os bornes de alimentação e os bornes onde você coloca os speakers do SD3000 e do SD8000. Então, aí é com você. Eu, particularmente, não me arrependi. Recomendaria? Recomendaria. Pelo preço, é um produto que entrega... Se você for comparar ali com o preço, ele entrega o que deveria. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês com este vídeo. Falou, valeu, forte abraço, tamo junto e até a próxima.